Bom dia a todos. Boa tarde para quem estiver no horário adiantado. Bom dia a todos. Boa tarde. Iremos começar a nossa programação de hoje e eu gostaria de pedir para a Dra. Silvana dar boas-vindas ao Dr. Ariel. Nós vamos começar a nossa reunião hoje e eu gostaria de convidar a Silvana Kaczynski para dar nosso convite ao Dr. Ariel Benes. Dr. Silvana, por favor. Obrigada pela sua presença. Como sempre, o senhor está aqui nos dando seu apoio. E o senhor é professor emérito do Departamento de Radiologia da Escola Aparecida e Medicina. Professor do GRAAC. E o senhor veio aqui nos ajudar. E eu gostaria de apresentar o professor Ariel Benes. Eu gostaria de apresentar o professor Ariel Benes do Holon Institute of Technology, Israel. Ele é o professor do Faculdade do Industrial Engineering e Technology Management, head do Business Intelligence and Automation Lab, e co-head do Industrial Automation and IoT Lab at the Faculty of Digital Technologies and Medicine of HIT, Holon Institute of Technology. Professor Benes, please. Thanks for this introduction. And I will start by sharing my screen with our first lecture. I'm checking. Yeah, you can see it. Hope that we are okay. Okay. So, our first lecture from my side today for quarter an hour. It's right. So, Silviana. Yeah, we have one hour. Quarter an hour. So, basically, I will introduce interoperability in healthcare from a global perspective because we cannot do today and run today telemedicine and using digital health without syncing to interoperability. So, in this presentation, I will remind you shortly how the electronic health record is built, what is the importance of vocabularies and standards and how we are building them. We will focus shortly on ICD-10 and DICOM as well-known standards and supports for interoperability before moving to the body of this introduction to interoperability in healthcare will deal with HL7, V2, V3, and FHIR interoperability standards before moving to a very short introduction to FHIR at the framework and before concluding and moving to the next lecture. So, the electronic health record is classically built around the clinical documentation, orders and prescriptions, tests and imaging results, and an important component for the last decades when we are talking about medical informatics, the decision support tools. So, in the clinical documentation, we know that we have administrative and medical data from sociodemographic data related to the patient from a large range of perspectives from the birth location to the living one, the marital status, the number of children and more, and also we have all the clinical data related to medical exams, nursing assessments, and also something very important, the advanced directives like the contact in case of emergency or living works. From an order and prescription side, we can manage and we are managing all the laboratory tests prescribed by an MD or the consultancy request to a specialist and from the results side, we have for all the orders, all the results or the reports of laboratory results organized according to some standards like LOIC or from an imaging perspective, we also are able to know for each patient the results of each imaging exam test with also, and we'll go deeper in the next minutes, we can know details about the machinery used for making this exam or more, having information about the team which the medical team involved in doing it. So the decision support tools are nowadays in the EHR critical, meaning that we have guidelines guidelines for building also the EHR interfaces, but we have also in the medical room or also at the pharmacy, drug and allergy detectors of systems allowing to detect drug allergy in the EHR according to some medical background, the drug-drug interactions related also to the medical condition if we are looking for example to pregnancy or more drug and interactions to avoid with laboratory tests to run with imaging tests and more. And also the drug dose support for adapting and personalizing the drug delivery to each kind of patient. So EHR is a complex system like we talk about and we need to understand that nowadays a lot of medical providers are using their own systems or business one, meaning commercial products which are not fully adapted to their needs but which are not always able to interoperate. So when we want to go further and deeper in EHR and to provide an interoperability between systems, meaning between the clinical side of the EHR and the radiological one, we need to look at the technical parts, at the technical components of the EHR allowing moving data from and between systems, reducing the effect of distance between systems, meaning for example, and it's a kind of dream today, how I can manage the EHR of a patient localized in Brazil when he or she is visiting Europe or Israel, for example. How can I deal with it? So it's at this time something not real but when we are going to work on interoperability from the technical perspectives on the EHR, we can think for the next years or decades to this kind of interoperability. More, we have issues regarding semantic, meaning that we need an understandability between systems, having the same standards, the same language for allowing exchange and integration of data and more, the processes. We know that in each country, in each area in the world, we have local regulations, local needs and the processes are different but we need also to try to make some synchronization between these systems for allowing also exchanging data, information about the patient, about the population in an interoperable way. So, when we are talking about EHR, we need also and we want to talk about vocabulary, vocabularies as standards. In the medical field, we know that we are using nomenclatures for encoding medical acts, also for medical economics needs. we are using thesaurus or thesauri for dealing with some terminologies in the medical domain and more, we are classifying disease, we are classifying medical situation with the international classification of disease for more than a century. So, here, the standards are available all around the world, managed by huge organizations and these vocabularies, these standards, are the fundamentals of the interoperability in healthcare. When we are looking at standards, we know all that we have, organizations all around the world, the leading one, the ISO, the International Standard Organization, which is dealing and allowing to standardize standards, to deal with standards in a centralized way and allowing local organization to adapt and to fit these standards to the local needs. For example, the ANC, the American National Standards Institute for North America, for United States, and the CEN, the European Committee for Standardization, when we are looking at the Europe level. For example, in medical informatics, when we are talking about interoperability and interchanges of health-related data, we have the ISO TC215 for healthcare data. We have a similar standard in North America and the CEN TC251 in Europe. so the same standard can be adapted and is adapted for each area translated according to some needs. When we are looking at not regular standard organization, we have organizations which are focusing on specific needs. In medicine, in healthcare, we have different organizations dealing with terminologies like SNOMED or with data capture and interchange with the CDISC, IHE for supporting the communication between the different providers of devices or open EHR for allowing developing EHR at low cost in an open perspective and supporting all the healthcare industry or GS1, which is not related to healthcare directly but allowing to track, for example, some medical samples, biological samples in labs. or and we will talk about at the end of this presentation in the next five minutes, HL7, Health 11.7, which is providing a comprehensive framework of standards for allowing exchange, integration, sharing and retrieval of health-related data. So, when we are talking about EHR and vocabularies, naturally, we can talk about the ICD, the well-known international classification of disease, which is nowadays running this 11 version in the next year, the 12th, one. And here, we need to focus on our need in clinics in encoding act. If you remember, ICD-9 was really, from my perspective, a good classification, but not too much precise. And when we are looking nowadays and we are relating it to interoperability, ICD-10 is giving us a way to have more and an higher precision in encoding medical situation. For example, we have here an event which happened in 2016, fracture worst, and we can encode with an higher degree of precision what's really happened. We know, according to this code, that it's a non-deplace fracture of the lunate bone in right worst, and that is the initial encounter. And then at different date, and for example, here, two months later, we can encode a new event, meaning that we can encode a fracture on the left side or a subsequent event which happened also in the initial side, in the right side. So ICD-10 is also a standard nowadays for encoding medical situations and with a higher degree of interoperability. What is important to see is the codes are alphanumeric codes and not related to the local language, meaning that we are all around the world using the same code for the same medical situation, but we can translate it in any place and it allows also to increase interoperability between systems. A point and benefits and breakdown of ICD-10 for example is that we have like I pointed it out very accurate data but with a length of the code which can change and also we can generate new situation new conditions but we can make it in too much flexible way and so not being able to communicate with other medical institutions. DICOM which is well known in the medical imaging world is also a standard allowing interoperability in medical imaging systems and all and all files related to a patient all image which we are generating with DICOM provide us very precise information data information knowledge about the patients the reason of the visit and the test the information related to the machinery to the medical modality used for running this exam and how data has been acquired and stored and more this data when we are analyzing them later they are giving us the opportunity to discover and to understand if the exam is a good one a right one without noise or if for example we have some issue in the number of images if it is related to the machinery and it's not pointing out issues or false alerts about medical conditions which are not real so ICD-10 allow us at the standard to communicate between medical professionals without focusing on the language and DICOM allow us to look at medical conditions as defined and as acquired with an imaging system but also exchanging data between systems according to standard architecture so now and it's a point here we are now moving forward with HL7 V2 V3 it's a standard allowing exchanging managing and integrating healthcare information both from the clinical and the administrative side we are also with HL7 providing standards for managing data information knowledge and decisions in pharmacy or related to medical devices to imaging like we pointed out with DICOM insurance transaction and industry so when we are looking at HL7 it's important to understand that the health level 7 relates to the ISO 7 layers model meaning also the communication over the internet from the physical components of a network to the application and considering data transportation and more so communicating data between systems is related to interoperability of the systems specifically and we can also be specific not to devices but to domain aspects like following patients with diabetes or pregnant women and also taking into account the semantic of the communication itself so HL7v2 was standard allowing to communicate this data and you can see in the left side that it's not really friendly user we cannot easily read it as human and the HL7v3 is based on XML messages it's relatively clear we can with different tags understand what is included in this message but it's too much complicated to read and to fit with our needs so in the last years HL7v3 allow us to move more flexibly FHIR is for fast healthcare interoperability resources is a standard allowing us to exchange data without taking into account or without focusing too much in how this data is stored and in a secured way more what it's important to understand that FHIR is modular meaning that we are building the blocks that we need we are using the part of the standard that we need no more it's treatable for humans it's also based on well known technology and the most important it's from my perspective it's also free and without restrictions meaning that anyone can work with FHIR and more the EHR vendors are working with this meaning that you can use commercial product but also you can add your own components if needed anyway it's a very well documented and supported standard and framework by the healthcare internet community and when we are talking about FHIR you can see here that the resources are defined with specific blocks related to administrative data finance clinical perspectives medication not as a direct component of clinical one but an isolated one which can relate also to pharmacy and technical issues I want to point out before going forward that also in the administration you can see a component related to animals and not only to humans and we'll talk about in the next presentation regarding OneDigital Health so FAIR it's allowing us to build and to manage resources efficiently and the last point of this presentation is FAIR FAIR is a guideline more globally allowing us to deal efficiently with medical data you can take a look to the paper of Wilkinson in scientific data published five years ago and the main points of FAIR are that we need to develop healthcare systems and allowing us to have data which are findable which are described and defined in the right way data which are accessible we can search and be able to retrieve the data easily the most important point from this presentation perspective is interoperability we need to use formal accessible shared and broadly applicable language for knowledge representation for example like we talk about ICD-10 ICD-11 DICOM so using well-known standards for being able to have data findable accessible in an interoperable system and also all the data generated must be reusable meaning that we need to provide data in such a way that we can find access communicate them but not only once and using same data over time not only from a technical perspective but also from a legal perspective by providing the relevant usage license so the take-home message for this presentation is that when we want to be interoperable in medicine in healthcare that we need a collective community involvement and to be adaptable to change in other words you need to develop healthcare systems or to use systems which are developed using fire and which support data information and system findability accessibility interoperability and reusability with FAIR thank you for your attention and if you have questions regarding this presentation you can contact me at the following email I will stop sharing and if you agree we will move to the second presentation Dr. Silviana so I will start so the second presentation of mine today is related to one digital health or how improving connection between worlds one digital health is a new framework that we have developed myself with my partners Dr. Oscar Tambouris from the University of Naples in Italy with Catherine Schronachy from HL7 Europe and with Professor Anne Moen from University of Oslo in Norway so what is one digital health we'll talk about shortly today the presentation is around three main blocks introducing the concepts of one health digital health and one digital health developing the capacities and the new roles of citizens from the one digital health perspective and how we will need to train the next generations of one digital health professionals and who are these ODH professionals so what is one digital health so we have now a paradox of abundance of knowledge meaning that all science fields are interconnected and you don't have today specialists in a very specific field each one is dealing with different domains subdomains of its specialities we cannot be specifically dedicated to some specific issues so more researchers and professionals are not more confined in their silos meaning that the computer scientist is not dealing today only with computer science he needs for example to have an application field in healthcare so he needs to develop some expertise on healthcare data the medical doctors or nurses or pharmacists or veterinarians needs also to develop some capacities with technologies with robotic surgery or with data analysis so we have here to understand that we have the concept of one health which nowadays is allowed to interconnect to have an umbrella view an umbrella perspective about the human health the animal health and the surrounding environment more it's allowed collaboration between the different kinds of professionals in these fields meaning clinical practitioners public health workers biologists environmental scientists and more from the second side we have the digital health which is the evolution of technology for enhancing biomedical research and biomedical practice both for personalized medicine and public health needs so when we are looking at both together we have the one digital health meaning that one digital health is built around two keys one health and digital health like I explained it a few seconds ago and we can look at one health or digital health and two one digital health from three perspectives from an individual health and well-being one from a population and society one and from an ecosystem one meaning that one health is looking at the patient at the animal as an individual from a health perspective or its well-being needs we are looking at populations from a public health perspective for example and in the ecosystem how the environment is influencing our health from the digital health we are providing today applications and IoT devices allowing to follow a medical condition or to support a physical activity enhancing well-being we have a lot of internet based systems allowing to follow the population health and behavior in some conditions with the COVID-19 pandemics we know that we had a lot of applications and systems allowing to follow the population activity and to manage accordingly more efficiently the activity ecosystems we have a lot of sensors in our environment allowing to know what's happening and when we are putting it together we have one digital health support but we need to look at one digital health according five dimensions the first one is the human and veterinary health care we want to get data about individuals both humans and animals we want to have some influence on them and we can do it with an integrative perspective like the one health one or and with digital tools and there we have the one digital health perspective of human and veterinary health care more the health care industry like we talked in the previous presentation the health care industry must integrate and develop standards and interoperability systems allowing to collect data related to humans animals and their environment for supporting a better integration of all this data and providing personalized health support from an environment perspective we are leaving each one in a specific earth area with some climatological influence with food culture with some social culture also of contact so we need to take it into account and then the two last dimensions and from my perspective the central ones when we are talking about one digital health today is education and citizen engagement we need nowadays to educate people also from kindergarten to university and during their life about this global interaction between humans and animals and environment we know nowadays with covid-19 that it's critical also for public health conditions and the citizen engagement reporting using applications are you showing some presentation or not sorry are you showing a presentation or not yeah yeah because because we don't see we are only listening to you oh okay okay and go to a little bit faster because you have four minutes no more i give i give you 3.59 i don't give you four i will share again you should decrease a little bit yeah yeah i will share again let me know if you are seeing it again now not yet andrea can you help yeah if it's possible to get some assistance yeah i'm asking her to go because here it's i see share screen share screen window again yeah you can see it now no no but don't worry now now it's coming now it's perfect now it's great now it's perfect and we see your slide number four okay fantastic okay great so without animation or if i will now run the animation you you see it we don't have issues now right no no you don't you need to go to the presentation okay so i will make it without uh okay go so you can see here the one digital health steering well and all of this allow us to deal with interoperability like you can see here we need to involve the actors of health patients health providers policymakers vendors for developing the right tools and we have a lot of products which are now using interoperability systems like we disclosed in the previous presentation one digital health today is something critical like i pointed out with the steering well also with this pandemic allowing us to data governance framework improvements enhancing allowing interoperability between systems and taking healthcare forward nowadays the WHO Europe and globally WHO are searching for empowering digital health or health care with digital health support so how the citizen can help we need like i explained it before a few seconds education and citizen science we need to enhance and to engage citizens in health literacy citizen engagement also is allowing them to learn more about their condition and how they can impact on public health for example why it's important to be vaccinated citizens must be involved also not only on their own care but in public health care in veterinary health care by looking at the patient my dream is a well-known one today I want to see in the EHR a simple question not only if I'm smoking or if I'm making sport doing sport but if I have a pet at home if I need to go out with him number of minutes today it's a kind of physical activity and all of this will allow us to develop better public health informatics integrated informatics and allowing the industry to look further so when we are looking at one digital health we need to consider what we pointed out with WHO and the sustainable development goals defined for 2030 and we need to look at the digitalities meaning human digitalities digital animalities and digital environmental meaning that we need to look at each one of these perspectives from a digital way for allowing integrating data and taking healthcare forward by looking at human animal and environmental descriptions so the next steps is to incorporate the new knowledge in all these dimensions in the framework as defined with ODH establishing a systemic and integrated understanding of health boost for humans animals in their ecosystem and our current task is to validate this methodology to take it forward with developing ODH scenarios for supporting public health analysis in this perspective supporting the integration of the different data for the different integrators and more digital healthcare developers and globally training the next generation of healthcare practitioners or digital health practitioners to one digital health for giving an integrated perspective of health looking at humans animals and environment as the world and not from silos perspectives more if you want more details and if you are interested to go deeper with this subject you have here the title of our paper published in Jmir at the beginning of the girl and you are also invited to connect by mail last but not least you can also join us on LinkedIn we have an European Federation of Medical Informatics working group on this and we are looking for disseminate ODH philosophy and framework around the world thank you for your attention and if you have some questions or comments Professor Laderman I'm here if not you are able to join me by mail to contact me by mail thank you very much we are short of time Dr. Mustafa is going to run in okay thank you very much have a nice session good morning good afternoon for you or still in the morning yes good morning Brazil good afternoon from here in the UK I hope you can hear me and see me perfect go ahead and I hope you can see my slide can you see my slide I go I can Hello? Yes, go ahead. We can see your slide. You can continue to start your presentation. Please, Dr. Mustafa. Hello, good morning. Thank you very much for the invite. And I would like to thank Dr. Silvana for inviting me to present today. My name is Mustafa. I'm an orthopedic surgeon and musculoskeletal doctor in Kent in Southeast England. I'm also a healthcare IT and telehealth consultant. I would like to start my presentation with a light historic note. You can see three pictures on the screen. The top left is the first ever invented telephone by Alexander Graham Bell in 1876. On the top right is a picture of a child with scarlet fever. And at the bottom is a picture from a quarantine hospital in New York in 1887. And the link between these three pictures is quite interesting and fascinating. In the bottom picture, you can see a doctor and a nurse in the quarantine hospital. And what the doctor is doing is communicating with patients with scarlet fever over the phone due to the restrictions at the time. So this could possibly be the world's first virtual clinic. There are many definitions of what a virtual clinic is. And the simplest definition I found was it's a non-face-to-face clinical interaction. It's a clinical consultation that has an outcome of either an advice or a treatment plan. And the clinical consultation is recorded in the patient's notes. It could be a synchronous clinic where the patient is communicating with the doctor or the clinician directly or asynchronous, where most of the review is done in a meeting between clinicians and communicated with the patients, but not at the same time frame. I would like to present some success stories of virtual clinics from the UK in relation to orthopedics and musculoskeletal medicine. The first virtual fracture clinic was designed and developed in Glasgow, a beautiful large city in Scotland. And this is a picture of the Glasgow Royal Infirmary. As you know, the traditional way of managing patients with fractures is patients who do not require surgery or are referred to the orthopedic on-call team. And from then, the patients are booked into either a general fracture clinic or a specialized clinic or discharged. But you can see there are inherent inefficiencies and problems with this model, where some patients may inappropriately come to clinic or some patients get delayed before they get seen. And from that, there arose a need to develop the system and modernise it. And the first virtual clinic was a very simple concept. Patients who are referred from the emergency department and the minor injuries unit, are a third of those will be discharged with no follow-up, provided that they are given protocols and patient information leaflets. That's all done by the emergency department. Two thirds of those patients are referred to the virtual clinic. And this is a consultant-led, specialist-led review of the clinical notes and the images. And from that, 30% of all patients will either be booked into a clinic or discharged. And you can see that the only 30% of the whole number of patients are reviewed in face-to-face clinics. And I would like to credit Dr. Mr. Lake Romachewski, Senior Orthopaedic Surgeon in Scotland and advisor to the Scottish Government. Another example is from the non-fracture orthopaedic setting, where the Leicester Arthroplasty Remote Clinic. Leicester is a large city in the middle of England. And Leicester has essentially two hospitals, but there are quite a few other hospitals around it. They all joined up and created the LARC pathway to review patients who had primary hip and knee replacements. The traditional pathway is patients who are post-arthroplasty surgery and will be seen routinely at the six-week clinic review and then seen at six or 12 months post-op with x-rays. The majority are discharged at that point. There's also some long-term follow-up following the 12 months, five years or 10 years, and that's approximately 10% of patients. This is quite a costly and possibly inefficient system of reviewing a large number of patients who possibly don't need to be reviewed. So the LARC pathway was developed where patients are seen at six weeks, and that's the immediate post-op follow-up. But then subsequently, they are discharged to a parallel virtual pathway, where at one year, five years and 10 years, all patients are sent postal questionnaires and x-rays are done at the patient's locality. So they don't need to travel to their center where they had the hip replacement. They might have had surgery 20, 30, maybe 50 miles away from home, but they can have their x-rays at local hospital and have a fill a postal questionnaire by email and send it by post email. And then they will get communication back from the orthopedic team with their outcome. And they found from, after 4,000 patients who went through this pathway, that only 1.3% were brought back for a face-to-face appointment. Not just the clinical outcomes were good, but also patient satisfaction, and they had good feedback from more than 80% of patients. It also comes with cost savings, as although there is a reduced tariff for the clinic, but essentially they found out that they managed to save more than £100,000 for this cohort of patients. And this will only, that saving will only increase with time. And then, a final example is from my own experience in my musculoskeletal clinic in the community service. This is a link to the, how we set it up. You can also scan the QR code. The musculoskeletal or MSK clinic is essentially patients referred from primary care, which is general practitioners and family doctors. All these patients with MSK problems are referred to us. And we have a large, we have a large team of physiotherapists that will form clinical assessment and also radiological assessments. And from that, we either manage patients in the community or refer them to secondary care. And also, some patients will be discharged with advice or brought back for follow-up if they need further imaging. Essentially, we feel, we are filtering all the referrals from primary care. From those patients that we've seen, we picked up these secondary care patients, potential secondary care referrals and follow-ups. And we reviewed them between us, the clinicians. It takes only four to five minutes to review your patient's notes and their images. And we formulate a plan and send that to the patient. This is an asynchronous virtual clinic. And you can compare the time spent for reviewing the patient remotely with only five minutes compared to 20 minutes, which is a face-to-face follow-up. And we had some good results. We, from all the referrals that we received, we discharged only, we discharged, sorry, almost half. And we, total referrals were only 15% to secondary care. So we managed either to discharge or treat patients in the community in more than 65%. My next part of the talk is to show some examples of how to perform a clinical examination over video. And I would like to show you a first clip that showed from the Thomas Jefferson University showing a physician asking a patient over video about an ankle injury. Just in case you can't hear me, this is a doctor asking a patient to check the ankle after an injury. And there, the doctor is asking a patient to feel the medium mariolus or any tenderness. And he's asking her to feel the middle of the medium mariolus, the front and back. And then he moves on to ask the patient to feel the lateral mariolus by directing the patient, use the index finger. And feel also behind it where the perineal muscles start. And moving on from there, asking the patient to feel the fifth metatarsal and essentially trying to find out from this quick consultation whether that patient needs an x-ray. My next example is about how to use some basic technology that's available within browsers to, for example, measure an angle of a range of motion for a patient. You can see from this video, which is a generic video from YouTube, patient is performing, clinicians asking a patient to perform range of motion. So you can see there, patient's got full flexion and the clinician is asking as he wants to check the dorsiflexion angle. You can see on the top right, there is a Google extension. I'm happy to share later and it will produce a goniometer that you can superimpose on the picture or a live video and it will measure the angle. You can see on the top right, you can see on the top right, you can see that the angle is about as more than just about 40 degrees. And here is a simple extension that you can integrate into your Google browser. Telemedicine is not just a platform or a system, there is also clinical aspects to telemedicine, not clinical aspects to telemedicine. So, starting with registration, so clinicians need to be registered, of course, locally and also need to check whether they can provide cross-border services and that's essentially relevant to United States and other federal countries. Also, it's a regulated activity. So, for example, here in the UK, our regulator is the CQC or also called the Care Quality Commission. And as a clinician, you will need to check your indemnity, whether you are covered or providing telemedicine services. Another important aspect or non-clinical aspect of telemedicine is billing. And for public services, national services, it's classed as a clinical episode. You have either new patients or follow-up patients and the hospital gets a tariff for those. In the private sector that also implemented telemedicine, patients are either self-funding and those patients will pay a deposit when they book their telemedicine consultation and then pay the full advance payment after that. For patients who are insured for health care, they will contact the insurer to get authorisation for that clinic consultation and they get the insurer will provide the tariff to the clinician providing the service. There's an incentive for private insurers to adopt telemedicine. It will considerably reduce their costs and will act as a filter and minimise the referrals to secondary care. Another important aspect is how you identify patients. It's not really that different from how you identify patients when they come into your face-to-face clinic. You could choose to confirm with them their name, date of birth address and maybe add the email address in the context of telehealth. You can ask them to show an ID during the virtual consultation. But in every time you have to follow your regulators guidelines for best practice. What platform do you choose? Well, if you ask before the pandemic, then it might have been a difficult question to answer. It's now much easier. You essentially have two types of platforms. One will be an off-the-shelf platform where it's already developed and you just plug it into your practice. Another form which is becoming more popular is a bespoke platform where you sit with the developers and design the platform from the ground up. That suits your own practice rather than just getting a ready-made telemedicine platform. In any way, it has to be user-friendly where it's easy to use, compatible with mobile, PC. It has an appealing, attractive user interface and provides good user experience. You would also think of integrating an online booking system where patients get a confirmation email when they book and also reminders before the appointment. This will reduce your no-show incidences. Ideally, you would like to link your online booking with the physician, with the clinician's calendar and the secretary's calendar to have it synchronised and live to avoid any problems. The gold standard now for communication in healthcare is an end-to-end encryption and the vast majority, if not all, platforms will provide with that facility. You have to make sure when you choose your platform that it's got data protection compliance. In the UK and Europe, this should follow GDPR and the United States is HIPAA. You should record that consultation in any form, mainly as a transcript of the discussion by text or record dictation. You could also get consent from the patient to record the whole video consultation. And I think Dr. Benes has touched on that, that you should ideally have a platform where you can view images using a DICOM viewer that can be plugged in into the platform. It could be expensive, but this is becoming more affordable, is integration with your electronic healthcare records. I'm not advocating for any of those platforms. You can use whatever you like. But from my own experience, from my private clinic, I use Zoom. Many hospitals in the UK have used Microsoft Teams. And there are other providers. A simple Google will show you hundreds. With the most וא� To ensure you can use the DICOM viewer to create a contact 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 with new diplomats. Documentation is crucial, and that's for communication between the clinician and patients, in addition to medical-legal requirements. This could be, as I mentioned before, a transcript or summary of the consultation that should include ideally how you identify the patient and document clearly that this was a virtual consultation rather than face-to-face, because this comes with limitations and may not be able to perform all the clinical tests online, this is certainly crucial for musculoskeletal and orthopaedic clinicians, ideally provide differential diagnosis and treatment options and offer a face-to-face at the end in case you couldn't perform, you could get all the information you need from the virtual consultation. Documentation should ideally be stored in a secure file within the patient's electronic healthcare records and a copy sent to the patient's family doctor. That's essentially how we practice it in the UK. To summarise, it is the way forward, there's no question about it, change is coming ahead on a large scale and we have to make sure that we have the IT infrastructure and the security, but also I would like to emphasise that telemedicine is not just about IT. It's about systems, protocol, regulation. Why do we advocate for telehealth? Well, patients love it. Every survey after another, patients of all age groups like the convenience, but you also have to meet their expectations. It improves quality, makes your practice more efficient and also reduce costs. These are just simple examples from resources that you might find useful and you can certainly find a lot of information on our telemedia.co website. Thank you very much for this. and you can get in touch with me by LinkedIn or by scanning this QR code. Thank you very much, Dr. Mustafa. Beautiful talk and I think this is the future for several specialties, consulting, examining the patient, using the video and so on and so forth. And this is very important to keep patients away from traveling because they may travel three hours for a consultation of 20 minutes, like you said. That's not a need anymore. And I think COVID came to define that this is our new future. I think you are ahead of the time doing a good, good work. Fantastic. Thank you very much. Thank you very much. And now I'm going to change to Portuguese. Eh, nós vamos ter o prazer agora de contar com o professor Ivan Torres Pisa, que é professor adjunto, livre docente do Departamento de Informática em Saúde da Escola Paulista de Medicina. Ah, tem o Nesp, matemática, conselheiro do departamento, programa de pós-gradação, coordenador, um monte de título, e uma das coisas importantes, ele adora bike, e ele anda de bike para cima e para baixo. Então, Ivan, com a palavra, a sua aula. Eh, eu não vou discutir do tempo, porque os professores de fora não respeitaram, então você fica à vontade. O problema de tempo fica com a doutora Silvana, ela que é responsável, eu tô numa boa. Não corra, fala o que você quiser. Obrigado pela presença, Ivan. Bom dia a todos. Obrigado, professor Henrique. Prazer estar aqui com você nesse encontro virtual. Bom dia aos alunos. Temos aí em torno de 100 participantes. Obrigado, doutora Silvana, pelo convite, pela coordenadora, pelos coordenadores, né? Em especial pela professora Cláudia. Agradeço muito, Andréia Pelógia e pelo apoio. E cumprimento aí o professor, o doutor Benes, o professor Mustafa e o Fernando Paiva, que daqui a pouquinho vai falar. É, eu achei bacana o convite, e aí tive que pedalar mais cedo, né, Leandro? Tive que sair um pouquinho mais cedo pra pedalar, mas tudo bem. Por isso que eu tô aqui com o cabelo preso hoje aqui, por causa da bicicleta. Mas vamos lá, tá bem frio, né? O convite tratava de mineração de dados e dados não estruturados na área da saúde. Eu puxei um pouquinho o título, vou falar um pouquinho mais sobre texto, porque a grande volume de dados não estruturados na área da saúde se trata de texto, né, de conteúdo textual. Essa apresentação tá nesse QR Code aqui, agora que eu vi que tem uma sobreposição de um logo do ambiente, talvez não seja possível, mas aqui tem um link e vocês podem pegar o PDF, tá bom? Mas também ficará disponível para a coordenação do curso. Vamos lá. Eu vou fazer uma atividade e eu gostaria que cada pessoa que pudesse, estar participando aí, somos quase 100, que pudesse entrar por esse link, ou de cima, ou de baixo, ou pelo QR Code mesmo, vou subir um pouquinho aqui pra fugir do logo, tipo, né? Pra poder entrar e pode votar quantas vezes quiser. Eu gostaria que vocês lançassem aqui, pode, né, lançar de duas em duas palavras, lançassem palavras que estão já relacionadas com seus interesses, com suas pesquisas, dentro do nosso contexto aqui, que é telemedicina, saúde digital, não é? Eu tenho curiosidade de conhecer um pouquinho mais vocês, então, por favor, lancem aqui aí no final, a gente, vou voltar aqui pra apresentação, né, pro link, a gente vai dar uma olhadinha na nossa nuvem, tá bom? Ela vai sendo mostrada aqui em tempo real pra gente. Tá? Muito obrigado. A área de informática e saúde na qual eu atuo, né, o Lerman ainda lembrou, né, eu tenho formação em matemática, então, eu sou só um apaixonado pela medicina e outras áreas da saúde, sou, mas estou sempre aprendendo, né, com os colegas, mas eu trabalho mais especificamente dentro da área que, antigamente, se chamava descoberta de conhecimento e mineração de dados em saúde, que é o famoso KDD, não é? E aí, dentro dessa área, tradicionalmente, se referia a duas grandes sub-áreas, uma sendo o conhecimento de, o levantamento de conhecimento nas bases de dados e o data mine, né, que pode se trabalhar com diversos tipos de dados, especificamente dados de texto, né, textuais, que são os dados mais comuns aí dentro da área da saúde. As áreas relacionadas a essa área são esses nomes aqui, a tal das buzzwords, né, em cada época essas denominações às vezes mudam dependendo do edital, dependendo do livro, né, mas elas tratam de um mesmo caldeirão de técnicas, de definições, de aplicações que envolvem resultados práticos dentro de saúde digital. Então, especificamente, né, eu trabalho mais por aqui, mas também dou uma passeada aí pelas outras áreas, né? Eu vou tentar ser breve para poder usar bem o tempo, né? Eu achei bacana esse relatório, ainda é de 2018, eu não vi ainda nenhum relatório mais atual, mas são tendências sobre impactos que diferentes aplicações de inteligência artificial devem gerar no sistema de saúde norte-americano, privado e público. E aí, eu acho bacana apresentar porque praticamente todos eles envolvem análise de dados ou ciências de dados, que é o nome que a gente usa mais recentemente, Health Data Science. alguns aqui são muito baseados em análise de texto e outros são menos, mas praticamente todos se aplicam, né? E é claro que esse tipo de aplicação de técnica está cada vez mais constante nos nossos celulares, na interpretação da nossa voz, né? No nosso mundo, no cotidiano, no entretenimento, já é bastante usado, né? Nos jornais, na televisão. E, essencialmente, nas estruturas de texto vale sempre a pena a gente lembrar que tem uma organização da complexidade da representação da informação que está contida ali, né? Então, são diferentes contextos que, obviamente, atualmente, levam a diferentes estruturações. O tal do Big Data, né? Que é muito falado. Hoje já se fala de várias outras organizações da complexidade dessa informação para gerar benefício e impacto diretamente na saúde, né? Essa listinha que está passando aqui embaixo está tapando as referências, mas depois no PDF vocês conseguem ter acesso, tá bom? Eu queria chamar a atenção dessa referência que não está aparecendo aqui embaixo, é do Weber, está no JAMA 2014. Esse quadro aqui, que vocês podem ver um pouquinho mais ampliado aqui, é um artigo muito curto, de duas páginas, vale a pena acessar e dar uma olhada. Ele apresenta um quadro muito bacana de um grupo de dados estruturados da área da saúde e um grupo de dados não estruturados. Apesar dessa figura aqui, parece que os dados estruturados que estão aqui nesse quadro mais à esquerda é bem maior aqui na figura, mas talvez os dados não estruturados na área da saúde sejam em maior volume até hoje em dia do que o do quadro da direita. Os retângulos aí estão talvez desproporcionais à realidade. Mas o bacana desse quadro que ele mostra que a ligação aqui na horizontal são ligações que talvez você possa fazer entre grupos de dados que vão ajudar você a validar ou a preencher dados inexistentes, né? para completar o perfil, por exemplo, de uma doença ou de um indivíduo, de um serviço, né? Enquanto que a ligação vertical desses dados estruturados e não estruturados ajudam a formar novos tipos de dados. Então, são os dados multimodais. Então, acho bacana deixar isso como referência porque, claro, no nosso contexto brasileiro esses exemplos possivelmente seriam diferentes, né? Esse é um contexto bem norte-americano. Mas eles assim realçam para nós que há diferentes famílias de dados que valem a pena serem observados para ou completude de validação ou para multimodalidade. Especificamente da parte de análise de dados que trata de texto, text mining ou mineração de texto, né? A gente pode definir como uma aplicação de técnicas computacionais, né? E que se baseia em análise linguística, análise estatística, é bastante... Por isso que eu estou um pouco nessa área, né? Passei pelo curso de matemática. Tem sempre o trabalho de identificar termos, classificar, associar categorias e mapear com vocabulários controlados, né? E esse exemplo aqui, por exemplo, esse exemplo aqui nessa figura é como se a gente pegasse um texto, né? E o Lederman e eu já trabalhamos uma época que estávamos preocupados em fazer correção automática lá das provas de progressão lá da residência, né? E também de outros textos como laudos de radiologia de maneira que seja possível interpretar, identificar as entidades aqui do lado esquerdo, né? Aqui no meio encontrar as categorias e por fim fazer uma aplicação com vocabulário controlado, né? São aplicados para a área de mineração de dados, mineração de texto, os mesmos conceitos que são usados de inteligência artificial, até porque a área de mineração é subjacente à inteligência artificial e a gente tem essencialmente duas abordagens para trabalhar com textos não estruturados. Uma delas é fazer uma aprendizagem supervisionada, né? Que a gente consegue rotular, ter um professor desses dados e a gente trabalha com textos, com dados que a gente coloca uma classificação explícita como, por exemplo, diagnóstica, né? A gente tenta fazer algoritmos e aplicar técnicas que aprendam com as evidências que geralmente são quantitativas e a gente tem muitos algoritmos de treinamento. A aprendizagem não supervisionada, quando não tem um professor, não é rotulado aquele dado, por exemplo, eu vou lá no Facebook ou no Twitter e coleto textos das pessoas e tento fazer um reconhecimento das entidades mencionadas lá, eu não tenho alguém, não tenho um humano, né? Não é factível pegar milhões de mensagens, são mais de um milhão de mensagens diárias no Brasil, no Twitter, e você ir lá e fazer uma interpretação humana. Então, você precisa trabalhar com conjuntos misturados, validar frações, né? e usar técnicas estatísticas um pouco mais flexíveis, mas que sejam automaticamente mais potentes que tenham outros gatilhos de segurança, tá? E essencialmente dados de maneira geral, mas especialmente textos, tem essa linguagem que é usada, né? Boa parte dos alunos aqui é da área de medicina. Então, quando vocês forem procurar, vai ter essa parte aqui do saco de palavras, assim mesmo que a área denomina, é quando você tem realmente um conjunto de frases, de palavras, de documentos, e você faz uma análise desse conjunto e uma abordagem semântica, que é um pouco... Na verdade, assim, ela é mais antiga, mas com o aumento do poder computacional e com novas técnicas estatísticas, foi possível trabalhar muito o saco de palavras de maneira que, hoje, a gente tem um mix dessas duas coisas, não é? Por quê? O trabalhar com o saco de palavras, colocar uma série de documentos, por exemplo, laudos, anaminedes, né? Documentos escritos na internet pelas pessoas, você tem um... Todo mundo compreende que há a possibilidade de ter uma sujeira, de ter uma mistura ali de terminologias, ironias e idiosincrasias, e isso realmente afeta diretamente a qualidade do trabalho, né? Enquanto que quando você trabalha com uma semântica, que dá muito trabalho de ser montada previamente, mas quando você trabalha com uma semântica bem definida, os resultados ficam mais robustos. Por outro lado, você tem menos documentos que possuem estruturação adequada para aplicação semântica. Aqui, fica também nesse slide, existem trabalhos específicos em mineração de textos, de dados na área de saúde, especificamente para elaboração de vocabulários para a área da saúde. Os professores, inclusive, até citaram, o professor Bendis acabou de comentar, né? Sobre a importância de ter esses dicionários, né? E depois, no finalzinho, acho que vai dar tempo, vou comentar rapidamente sobre o trabalho que nós fizemos recentemente de vocabulário de saúde para o consumidor, considerando o idioma português brasileiro, né? E o que esses vocabulários tentam trabalhar, isso são projetos que partiram da National Lab of Medicine nos Estados Unidos, já deve ter uns 15 anos, né? E versão brasileira, talvez, a gente tenha iniciado, e que tenta se associar a uma linguagem do consumidor, uma linguagem leiga, né? Do dia a dia, com uma linguagem controlada com esses dicionários que são tão importantes para registro na área da saúde. Mas, geralmente, é feito por profissionais. O consumidor, ou mesmo alguns profissionais mais recém-formados, tem dificuldade, por vezes, em usar essa linguagem técnica de interpretar. Sobre a análise de dados, especificamente na área de texto, existem altos e baixos, né? Dificuldades, barreiras na sua aplicação, né? Com relação aos altos, eu posso mencionar aqui que há muito conteúdo textual sendo criado, então isso é uma vantagem, cada vez mais nós teremos. Há, inclusive, uma discussão, em parte filosófica, sobre texto estruturado versus texto não estruturado. Os médicos têm um hábito, têm um treinamento anterior de trabalhar com relatórios escritos, usando o jargão, mas de maneira livre, versus sistemas computacionais que, por vezes, tentam estruturar a entrada do dado e forçam a pré-classificação daquele conteúdo por parte do médico. Então, há uma discussão, né? Que quando a gente formata muito essa entrada de dados para o profissional de saúde, ele perde um pouco essa liberdade de relatar como ele achar melhor. Por outro lado, hoje, a análise semântica, a análise de textos não estruturados está bastante evoluída e, por vezes, essa disputa, dependendo da solução que é implementada, você consegue ter os mesmos rendimentos que trabalhando estruturado e não estruturado, né? Tem muitas ferramentas hoje em dia, o poder computacional cresceu muito e a prática profissional está ávida a usar esse tipo de técnica, né? Por outro lado, aquilo que vocês conhecem tão bem quanto eu, a área da saúde não é fácil, né? O uso de termos é bastante complexo, a própria ligação entre documentos e associações é complexo, a identificação de sinônimos e várias outras construções da nossa gramática é uma tarefa computacional difícil, de maneira geral, mas na saúde a gente ganha uma complexidade maior e, para nosso idioma, há pouca coisa disponível. e há um problema na área de... um problema, assim, fundamental na área de ciência de dados, especificamente trabalhando com texto, é que hoje a gente vê muita gente falando de predição e prescrição do lado direito aqui da seta e menos gente fazendo análise aqui no início, né? que essa crescente aqui é importante para que você tenha as condições de contorno daquele dado para você crescer com robustez e poder gerar técnicas computacionais nas quais os médicos, psicólogos, enfermeiros e os outros profissionais possam ter segurança no seu uso. E como as técnicas estão facilitadas, o que acontece é que as pessoas abrem os algoritmos e rodam predições, avaliações, mas deixam de fazer a parte inicial que envolve, na sua essência, o trabalho com o texto e com os vocabulários, né? Eu vou comentar rapidamente aqui no meu tempo algumas aplicações que eu e o Grupo de Saúde 360, né? A gente tem trabalhado com ciência de dados há muitos anos e trabalhamos muito com o texto, né? E dessas aplicações, trabalhamos já com o sistema de apoio à decisão ao diagnóstico, eu coloquei aqui como referência não estruturado, o N na frente aqui, o NEST, né? E eu pus aqui quanto que a gente usa de mineração de texto ou de dados não estruturados? Pouco, um tanto ou muito, né? Só para dar uma ideia. Então, no caso de decisão ao diagnóstico, a gente, apesar de nos anos 80 e 90, tem uma série de trabalhos que seguem uma linha de apoio à decisão baseada em estruturação, né? De sistema especialista, a gente tem trabalhado também com dados não estruturados, né? Laude de radiologia por voz, que até o professor Ledman trabalhou, já tem uns 10 anos isso, com aluno de mestrado, com pacientes celíacos, identificação de retinopatia diabética essencialmente estruturado, né? Com pós-transplantado renal também dados estruturados. Então, geralmente, quando você trabalha com aplicações clínicas, você herda uma estruturação que já é natural na área da medicina e que aí a gente já tem que respeitar essa semântica proveniente, né? Da saúde e a gente aplicar essas técnicas de mineração e depois de associação desses dados para a interpretação automatizada, né? Pelo computador. Agora, quando a gente vai para aplicações não clínicas, elas têm bastante presença de dados não estruturados, porque outras áreas, a administração ou mesmo a opinião do consumidor de saúde na web tem uma constituição não estruturada, né? Então, já trabalhamos com análise de perfis e grupos para marketing e saúde pública, né? Que, no caso, usamos estruturado, mas houve necessidade de razoável mineração de dados, né? Classificação de artigos científicos do PubMed, temos feito trabalho sobre isso, muita, muita, muito uso de mineração de texto, de páginas web sobre saúde também, rede complexa de currículos de pesquisadores e grupos, né? Também usamos Lattes, né? E o cadastro do Quines, já fizemos esse tipo de estudo, análise de sentimento de opiniões em redes sociais, então, é fortemente baseado em análise de texto, não estruturado, né? E eu estou aqui já indo para os meus 20 minutos. Vai ficar para vocês algumas referências, né? De trabalho sobre, então, a relação entre profissionais e pesquisadores da área de tecnologias, informática e saúde, né? Nosso trabalho envolvendo a ligação entre profissionais que estão no Quines e profissionais e os currículos Lattes, né? A gente também trabalhou publicações do PubMed, de maneira que foi possível propor novas classificações para publicações que tratam de informática em saúde, tecnologia em saúde. Aqui é uma provocação com Easy App of Knowledge, na qual nós propusemos, na época, uma maneira nova de indexar esses artigos para a melhor localização, né? Desses conteúdos. A gente tem trabalhado também em modelagem autor tópico, aí especificamente dentro da área de tecnologia em saúde, de informática em saúde, para identificação dos autores também na literatura mundial, né? O trabalho da Jocely, que é muito interessante, foi finalizado há pouco tempo, um ano e pouco, na qual nós montamos o primeiro vocabulário de saúde para o consumidor usando o nosso idioma. Tem em torno de 150 mil termos e 31 mil termos, conceitos lá da UMLS, na qual ligamos termos técnicos com termos do consumidor. Temos trabalhado com dados do Twitter, né? Mensagens do Twitter. Inicialmente fizemos análise de sentimento, foi um mestrado lá atrás, a Gabriela. Depois expandimos. A Gabriela, no doutorado, trabalhou com busca de medicamentos, doenças e sintomas. E vocês imaginam, no Twitter a pessoa escreve da maneira como acha que escreve, né? Então, é um dado não estruturado e bem maluco para ser trabalhado ainda hoje. Então, foi bastante interessante esse desafio, esse estudo. E atualmente temos a Carolina, a farmacêutica, está finalizando um mestrado pelo qual ela se debruçou um pouco mais na área de medicamentos, que está mencionado no Twitter, fazendo uma análise de sinais de farmacovigilância. acho que é muito interessante esse trabalho. E voltando aqui para a nossa nuvem, ficando no meu tempo, deixa eu ver aqui... Eita, o pessoal aqui... Aqui, estamos vendo aqui, né? Uma arvorezinha. Pelo visto aqui, o pessoal, os nossos alunos aqui... A técnica da nuvem de palavras é uma técnica extremamente simples, às vezes até ordinária, porque ela pode levar a falhas na interpretação, mas como uma primeira abordagem para a gente entender um saco de palavras bacana, né? E aqui dá para ver que tem aqui o pessoal que trabalha com interoperabilidade aqui dos nossos alunos, com banco de dados, análise de dados. São os colegas, então. Saúde digital, telemedicina, tecnologia. Então, o foco aqui principal do trabalho de vocês, do interesse de vocês é a interoperabilidade, mas parece que a análise de dados aqui está como numa segunda onda aqui, né? De interesses. Eu acho bacana porque praticamente não há mais área da saúde na qual não seja necessária a aplicação dessas técnicas de ciências de dados e análise de dados, né? Então, finalizando aqui, essa é uma área que hoje facilita, né, os profissionais, os profissionais da saúde trabalharem diretamente, sem a dependência tão forte assim de um matemático, de um estatístico, de alguém da computação. É claro que ainda há muito por ser desenvolvido, mas hoje os profissionais de saúde e pesquisadores conseguem usar ferramentas. Há muitos materiais, né? Diferente de 20 anos atrás, no início desses vocabulários, havia uma dificuldade muito grande dessa representação, mas outras áreas do conhecimento humano já buscaram resolver as técnicas com relação à representação computacional, linguística. E isso, naturalmente, fez herdar para a área da saúde essas técnicas e isso gerou benefícios. hoje uma pessoa, um médico, um enfermeiro, um pesquisador na área de saúde pública consegue trabalhar com documentos consegue trabalhar com documentos e consegue fazer as suas interpretações iniciais, tá bom? Então, acho que isso é bacana e eu espero aí que vocês se sintam motivados e animados para trabalhar com mineração de texto. Muito obrigado. Não sei se foi muito rápido, Lederman. Não, foi ótimo. Podemos trocar mais figurinhas. Não, foi muito bom. Nós estamos gostando e eu acho que para pesquisa, para interação, a mineração de dados, os textos, essa logística montou, é uma coisa que vai ficar para a gente usar no futuro, juntando os prontuários grandes, complexos, se você conseguir tirar a palavra que você quer do prontuário complexo que o doutor Herial apresentou, fica tudo fácil, né? Muito obrigado, Ivan. Vamos agora ao doutor Fernando Paiva. Fernando é diretor de produtos e serviços digitais no ecossistema de saúde brasileiro e ele tem uma coisa que eu gostei muito, especialista em internet das coisas médicas. Adorei a palavra das coisas médicas, tá? Tem mestrando na USP, MBA na Universidade of Laverne, especializou-se em Harvard, graduação na UFRJ e aí vai o currículo dele, só não sei onde ele está hoje em dia. Onde você está hoje em dia, Fernando? Tudo bem, bom dia, doutor Henrique. Trabalho na Tech Tools, tá? Tech Tools é Venture Capital, é uma empresa que investe em várias startups e health techs e empresas já estabelecidas no ecossistema de saúde do Brasil, seja desde clínicas, laboratórios e também hospitais. Nós podemos aproveitar a presença dele, se ele quiser investir na gente, eu e você podemos montar isso aí. Fernando, com a palavra? Podemos conversar. Pode começar, por gentileza. Vou compartilhar aqui a minha tela, só um segundinho, por gentileza. Vocês estão vendo a minha apresentação? Estão conseguindo ver, né, doutor? Sim, sim, tá ótimo. Tá ok, então. Bom, eu destaco com muita força aqui o IOMT, porque o mercado conhece muito o IoT, né? E eu adorei tanto a fala de todos os colegas que me precederam, porque todos estão vinculados a dados. Praticamente, hoje, a medicina do futuro, né, vamos dizer assim, a medicina que vai fazer com que os desfechos clínicos eles sejam muito mais seguros, está totalmente utilizando como platô tecnológico os dados. E aí, em consonância e também em complemento a todos os colegas que em todos os módulos falaram de dados e falaram também de interoperabilidade, integração de dados, eu gostaria de trazer uma visão um pouco mais prática, né, sobre os dados. Pronto. Só que para isso eu preciso explicar para todos, né, o que é o IOMT, porque acredito que temos muitos acadêmicos aqui também, é importante dar uma contextualizada do que é o IOMT. eu costumo fazer uma associação e uma análise muito simples, que no IOMT tradicional, que acabou nascendo na indústria de manufatura, o IOMT, ele praticamente é utilizado para fazer a automação, pode ser automação de processo, automação de equipamentos, automação de linhas de produção, e isso não interfere num processo de matar um ser humano ou interferir no processo de validação clínica de um ser humano. O IOMT, que é o International Medical Things, que é em relação a qualquer tipo de medical devices, a qualquer tipo de wearables, ou qualquer tipo de gadgets ou equipamentos clinicamente testados, que sejam médicos, são IOMTs. Então, tudo aquilo que você utiliza, que você pode conectar e que tem 100% de acuracidade de informação, é IOMT. E o IOMT, ele está presente hoje em todos os players do ecossistema de saúde digital do mundo como um todo. Não vou falar só no Brasil, mas no mundo por quê? Porque todos os players do ecossistema e da cadeia que permeia esse ecossistema de saúde global e todos os ecossistemas têm laboratórios, fabricantes, dispositivos médicos, biotecs, tem os planos de saúde, os hospitais, as clínicas, laboratórios, home care e o médico lá na ponta, todos eles estão buscando uma única informação, os dados do paciente. Seja os fornecedores, pagadores, reguladores, provedores, todos estão interessados nos dados do paciente para que a gente consiga ter um valid basic care ou um modelo de remuneração da jornada desse paciente muito mais equânime e muito mais inteligente no quesito de trazer para os operadores e trazer para todos os players informações qualitativas e quantitativas em tempo real sem nenhum tipo de interferência humana. Isso é muito importante. E poucas pessoas sabem que ao longo de uma vida de um indivíduo nós geramos aproximadamente o equivalente de 1.100 terabytes de dados. e somente 20% desses dados eles estão totalmente correlacionados com a saúde. Ou seja, 200 terabytes. Aproximadamente 90% desses dados eles vão ser perdidos em uma jornada de 0 a 100 anos de vida que é a média humana, vamos dizer assim. Eu gosto muito desse slide porque esse slide aqui eu consigo mostrar de maneira prática o universo que compõe o IOMT porque hoje nós temos ali todos os hardwares que são os médicos devices e temos na outra ponta todos os softwares. Só que no caminho do meio nós temos ali a nuvem ou a cloud que muito está sendo utilizada para fazer com que essa integração e essa captura desses dados dessas informações de qualquer tipo de equipamento ali eu trago somente de maneira ilustrativa alguns exemplos de equipamentos e empresas que têm múltiplos tipos de equipamentos e devices aonde você captura essas informações de maneira automatizada integra essas informações ali em uma nuvem que é muito interessante que você com essas informações na nuvem já traduzida numa linguagem como o doutor Ariel colocou de HL7 Fire Daicon e etc. você pode traduzir essas informações e já integrar essas informações em algum dispositivo para que você consiga de maneira mobile visualizar na palma da sua mão seja através de um celular de um iPad ou de um notebook em qualquer lugar que você tiver para fazer essa avaliação clínica do seu paciente e aí entra a inteligência artificial que você pode gerar os alertas estratégicos avaliação de score pode fazer também uma concatenação de também de vários tipos de análises preditivas e preventivas em relação a qualquer tipo de intercorrência que o paciente ele teve ou venha a ter você pode criar algoritmos nas primeiras camadas de machine learning deep learning e aí sim uma inteligência artificial para fazer estratificação de risco e avaliação de saúde populacional então as possibilidades elas são inúmeras quando você trabalha com internet das coisas médicas e eu acho que um dos maiores ganhos das possibilidades da internet das coisas médicas é fazer com que você tenha zero erro humano porque todos nós sabemos do ecossistema de saúde principalmente nos ambientes clínicos hospitalares por exemplo quando você captura as informações em um beira-leito de uma UTI ou uma enfermaria até mesmo quando você está com uma edição recorrente ali corriqueira no pronto-socorro via de regra o profissional da saúde ele anota essas informações em uma prancheta ou em um documento formal da empresa do hospital clínico laboratório e essas informações são preenchidas dentro do prontuário eletrônico e aí independe de qual é a grife desse prontuário eletrônico de maneira manual todos os indicadores e todos os acadêmicos de engenharia de produção de repetitividade falam que todos os seres humanos qualquer tipo de atividade que ele realize em que ele repita muitas vezes as informações e sobretudo num estado de burnout ou num estado de estresse que vive o profissional de saúde sobretudo com o advento da pandemia ele tem uma média de 30% de erro em tudo que ele faz ou seja essas informações elas por vezes podem ser inseridas dentro dessas ferramentas dentro dos guis dentro dos prontuários ou das ferramentas de laboratório ou de suporte para tomar a decisão de maneira equivocada e fazendo com que a própria inteligência artificial dessas ferramentas de suporte por exemplo como a IPMED a Nestec como o Bolaura o Mindfy sejam alimentadas de maneira também equivocada então por isso que a internet das coisas médicas ela é o platô para fazer com que os dados eles sejam integrados de maneira sustentável e para que isso também ocorra eu costumo trazer essa frase aqui do Sócrates que ele fala que o segredo da mudança é concentrar toda a sua energia não em lutar contra o velho mas na construção de um novo por quê? porque existe um processo de transformar o mindset também das empresas do ecossistema como um todo e em ter a confiabilidade de que os dados ele integrado e de uma maneira que você tenha uma infraestrutura física e lógica que te permita com que você tenha a segurança que esses dados eles vão ser transmitidos sem nenhum tipo de perda ou algum tipo de dificuldade ou até mesmo algum tipo de avaliação negativa é muito importante porque está mais no mindset dos gestores é irem para o para o novo ou para o desconhecido porque não era recorrente deixar na mão de uma máquina de um equipamento de um software fazer todo esse trabalho do que realmente a a gente entrar em um processo inovador e disruptivo e e para isso a tecnologia como platô ela é muito importante eu gosto muito desse slide porque aqui mostra uma central de comando um command center né e e e aqui tem até uma figura emblemática e até um pouco engraçada de que nós tínhamos no início dos anos 90 aproximadamente início dos anos 2000 é muitos processadores aí de 4 gigahertz aí foi subindo 3 giga 1 tera e agora nós temos a nosso favor a a tecnologia a tecnologia que hoje está se discutindo muito que é o famoso 5g porque o famoso 5g porque o 5g ele vai fazer com que o sistema de colaboração dinâmica da internet das coisas médicas coloque verdadeiramente o paciente no centro da atenção ele coloque o paciente verdadeiramente no centro da atenção porque nós conseguimos fazer a conectividade de todos os players do ecossistema fazendo com que aonde quer que estiver esse paciente seja utilizando um wearable seja fazendo um acompanhamento de assistência domiciliar numa home care e etc esses dados estejam disponíveis ali na jornada do paciente para todo para todos os players como uma seguradora como uma operadora e até mesmo o hospital se tiver todo mundo interconectado e os dados não se percam porque é o objetivo de acho que de todos os grandes gestores de saúde no mundo afora de ter uma um repositório unificado de dados e informações aonde você consiga ter rastreabilidade de todos esses dados dessas informações em benefício do paciente esse mercado só para vocês terem uma ideia ele movimenta mais de 62 bilhões de dólares que é uma previsão até 2015 segundo o Gartner não coloquei a fonte quem mais é o Gartner com dispositivos de wearables e vestíveis então não vai parar é um mercado que está em franca expansão e eu tenho certeza que é um mercado que vai trazer um retorno significativo de benefício e longevidade para a saúde das pessoas como um todo o IMT ele também é um dos principais drivers né para fazer com que esse processo disruptivo de tecnologia da informação ele ele seja realmente consistente dentro do ecossistema de saúde ele vai mudar especificamente toda a cadeia de consumo de informações tanto na visão do paciente como na visão de todos os players do ecossistema de saúde e o que é mais interessante que nos últimos dois anos praticamente como se falou muito LGPD que é o último tópico aqui de segurança digital ela veio com muita força apoiar e auxiliar com várias diretrizes e normativas para fazer com que toda essa medicina de precisão fazer com que toda esses dados preditivos preditivos personalizados que são orientados dentro de uma estrutura de arquitetura de dados eles possam ter a segurança o suficiente para trazer para todos os usuários em toda jornada do paciente a tranquilidade de que esses dados eles são anenomizados e de que esses dados não vão ser no limiar dessa jornada e também não vai ser cometido nenhum equívoco ou fraude com esses dados né eu trago até aqui de uma maneira mais simples porque tem muita muitos 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 ouvintes aqui que não são da área de tecnologia da informação como é que era feito antes a topologia e a arquitetura orientada a segurança da informação como que ela 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 ficou durante o período de transição de tecnologia da informação e como que ela vai disponibilizar para todas as pessoas para todo mundo que trabalha com mineração de dados esses dados essas informações vou deixar essa apresentação disponível para todos vocês depois e eu gosto muito de deixar aqui também uma mensagem que foi um dos maiores precursores aí que presidente da caixa permanente que é o o bernard tyson que ele disse que o toque humano sempre será o fator decisivo de como as pessoas se sentem os cuidados que estão recebendo quando a gente fala de internet das coisas médicas a gente não pode deixar de falar de infraestrutura física e lógica aonde o Brasil praticamente ele tá no meu ponto de vista iniciando e tem um oceano azul de oportunidades para que a gente consiga fazer com que essa jornada do paciente ela seja muito mais digital e fazer com que essas informações elas sejam utilizadas em benefício do paciente dentro e fora do ambiente clínico hospitalar muito obrigado aqui pela atenção de vocês nesse primeiro módulo e espero e se alguém tiver alguma dúvida pela disposição muito bom obrigado nós temos agora um intervalo de dez minutos é isso doutora Silvana e Andréia que estão ajudando a gente então vamos deixa eu ver o horário agora são dez para as dez às dez horas em ponto a gente retorna com o doutor Diego Gadelha por enquanto obrigado pessoal até já e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E muitas pessoas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto